Olá pessoal no vídeo de hoje eu vim fazer junto com vocês um doce que eu estou com muita vontade de comer faz muito tempo que eu não como não é muito fácil de encontrar esse doce de leite ele é conhecido aqui na minha região onde eu moro porque eu moro aqui no nordeste ele é conhecido como doce de leite talhado ele fica todo encaroçado sabe gente cheio de carocinho parecendo uma ambrosia só que não leva ovos é bem idêntico se você quiser fazer né para comer você que tiver não quiser usar os ovos ele vai ficar bem parecido com a ambrosia tá bom então o que vamos precisar para essa receita um litro de leite uma xícara de açúcar e um suco de um limão espremido tá você não coloca água não coloca nada você exprime o limão para e coloca aqui dentro do leite eu vou fazer o passo a passo agora junto com vocês mas antes de seguir o passo a passo quero convidar você que está chegando agora no meu canal que é novo por aqui se inscreve aqui no canal ativa o sininho das notificações deixa aquele like para me ajudar compartilha também essa receita aí nos seus grupos do whatsapp facebook compartilha geral com todo mundo que eu tenho certeza que eles vão adorar comer essa sobremesa então bora comigo fazer esse doce de leite bom pessoal primeiro passo vamos colocar a xícara de açúcar aqui nessa panela e vamos aguardar ela derreter e virar um caramelo então vou deixar aqui e vou dar uma mexida tá daqui a pouco aí quando ele começar a caramelizar eu volto aqui junto com vocês tá bom bom pessoal o açúcar já derreteu tudo aqui como vocês estão vendo agora vou colocar o leite aí agora o que vamos fazer gente a gente vai ficar mexendo isso aqui até derreter todo o açúcar quando a gente coloca o leite ele açucara tudo ele vira tipo uma pedra né vamos dizer assim ó barulhinho assim ó barulhinho aí a gente vai mexer até desenvolver todo esse caramelo ficou até o fundo eu vou ficar aqui mexendo e depois eu volto para mostrar para vocês tá bom então pessoal aqui já derreteu todo o açúcar nesse momento vamos acrescentar o limão é a quantidade de um limão espremido vamos colocar aqui para ele talhar olha a gente já começou a talhar tá vendo rapidamente ele começou a talhar nesse momento você vai parar de ficar mexendo e vai deixar ele reduzir quando ele reduzir bastante aí eu venho aqui mostrar para vocês tá vendo super fácil então pessoal quando ele reduzir bastante assim como você tá vendo ó a gente passa já vê o fundo tá aí a gente secou todo o líquido a gente vai desligar depois só aguardar esfriar e consumir então pessoal doce já está pronto já coloquei nesse potinho essa foi a quantidade quantidade que ele rendeu tá e não dá muita coisa tá um livro só dá esse essa quantidade aqui e ele fica assim gente todo encaroçadinho para parecendo a ambrosia né só que a gente não usa ovos e ele é super gostoso se você fizer esse doce me marca lá no instagram lá eu sou arroba lopes ponto valdelice aí você vai faz esse doce maravilhoso me marca lá que eu vou amar saber que você fez através do meu vídeo aqui no youtube ah também não esquece tá gente deixar aqui nos comentários se você já comeu esse doce como chama esse doce aí na sua região eu quero saber o nome que vocês chamam aqui no nordeste chamamos de doce de leite talhado tá bom enfim gente vou finalizando o vídeo de hoje por aqui deixando um super beijo carinhoso carinhoso e até o próximo vídeo se Deus quiser um super beijo e tchau E aí